É isto! Sempre que eu decidi fazer uma live bêbada aqui, por favor, não me deixem fazer. A partir do momento que eu abri uma live e vocês vêem que eu tô alterado, velho. Fala, mano, fecha essa live agora. Não abre essa live. Fecha essa porra, mano. Acho que metade das coisas que aconteceu nessa live aqui, velho, eu não lembro de nada. Eu não assumo esse B.O. Tô aqui em casa, de boa, coçando o saco, né? Mentira, eu não tô coçando o saco. Eu tô o dia inteiro ocupado, tá foda. Uma pessoa que eu conheci recentemente, que eu gosto bastante dela, tenho muita consideração por ela, mal conheço e já considero parte. Essa pessoa me deu a ideia de que eu deveria estabelecer metas para as minhas metas, tá ligado? Então cumprir uma meta por mês. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Minha meta desse mês é essa, parar de frescura e começar, ó, botar firme aí no canal, tá ligado? Botar firme realmente não foi uma frase muito legal, velho. Cerveja Brahma, zero extra jabs. Senhora? Senhora? Ó, o que eu achei lá de merda, eu achei uma garafa de vinho. Tá ligado? Eu peguei um... talvez eu vire um copo, sei lá, velho. Gente, será que é só eu que bebo? É realmente música da minha época, velho. Não é música, tipo, tão antiga assim, é música de 2003, 2004. Da época que eu saía pras baladinhas pra beijar na boca e não beijava ninguém, tá ligado? Melhor época da minha... Ai, não posso cantar, não posso cantar. Eu quero que você foda copyright também, eu tome copyright em toda a live que eu faço, foda-se também. Eu quero que você se foda! Mexe a rabo e acabou, velho. Ah, agora começa a foder. Ajuta o barulho que tá doente! Ah, não. Ah, não cantei. Até o bicho é o mesmo, hein, doido. Mano, olha a parte do vídeo que eu pausei, velho. Que diabo do bicho lindo que é isto? Fudeu, eu perdi! Perdi! Não dá! Perdi, 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 perdi. Eu falei que tinha música na minha época, fudeu, caralho. Cantar Olá vale ou não vale, velho? Eu não sei. Vale, ah. Para de cantar! Ah, eu não sabia que valia desculpa, tá? Foda-se também. Por enquanto tá bom. Por enquanto tá tudo tranquilo. Eu odeio essa música! E não é pouco não, velho. Like I Peace eu gosto. Like I Peace eu gosto pra caralho. Essa foi a música que eu mais dancei na minha vida e olha que eu não danço não. Olha onde parou o bicho. Caralho, velho! Mano! Eu não percebi. Sai de sair seus punhos inteiros do caralho. Segundo que eu perdi... E o terceiro. Caralho, quase voltou. Quase voltou! Quase voltou! Tchau! 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 E aí Pai Posso pressentir. Tchau, tchau.